Olá, 180 novas vagas para a hemodiálise vão ser abertas na rede pública de saúde do Amazonas por meio de um convênio entre o governo do estado e o Hospital Beneficiente Português. O governador Wilson Lima assinou o convênio nesta terça-feira, 8 de setembro. Com isso, o serviço de nefrologia, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, ganha reforço e, a partir de agora, tem 1.229 vagas para pacientes renais crônicos. Desde 2019 até agora, nós já abrimos algo em torno de 300 novas vagas para a hemodiálise. Nesse momento, nós estamos abrindo mais 180 com essa parceria que nós estamos fazendo com a Beneficência Portuguesa. Aqueles pacientes que iam tentar a sorte nos prontos-socorros vão ter aqui o seu horário marcado e a garantia de que vão fazer a hemodiálise. A abertura de novos leitos vai ter impacto direto na rede de urgência e emergência, porque as vagas nos prontos-socorros vão ficar exclusivas para pacientes agudos, enquanto os pacientes crônicos, que ainda fazem hemodiálise nessas unidades, vão ser atendidos no Hospital Beneficiente. Essa medida faz parte do Programa de Reestruturação da Saúde no Estado, o Saúde Amazonas. Um dos objetivos é diminuir as filas de espera nos hospitais públicos. O aumento de vagas aqui na diálise na Beneficiente é um dos projetos que nós estamos concluindo hoje com a assinatura do termo e agora nós temos outros contratos que serão realizados com a Beneficiente a partir do mês de outubro, ampliando a carteira de serviços de saúde aqui na instituição, beneficiando a população. A direção do Hospital Beneficiente Português reconheceu os esforços do governo do Amazonas para atender a demanda de pacientes. Sempre foi uma questão sensível, a gente tem conhecimento que tem uma demanda, tem uma fila grande, o governo do Estado já vem tentando trabalhar para aprimorar isso e a questão do próprio Covid também aumentou um pouco a demanda de hemodiálise, que infelizmente o vírus às vezes afeta e o paciente evolui e precisa também passar pelo tratamento de hemodiálise. E para os pacientes, o convênio assinado é mais uma garantia de tratamento de qualidade. O governo do Estado começou, em união com todos, com a sociedade, com o Hospital Beneficiente Português, começou a zerar essa fila e trazer tratamento para essas pessoas, porque elas vão ter essa chance de continuar vivendo pelo tratamento e também, quem sabe, fazer o transplante mais à frente. O encaminhamento de pacientes ao Hospital Beneficiente Português vai ser feito pela Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames, a cura, conforme a solicitação médica. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.